A minha mãe nunca soube que a gente ia em evocações. Quando se falava, dizia assim, nós somos como as hospedeiras, as hospedeiras trazem as pessoas saudáveis e nós trazemos as pessoas feridas. Nunca se falava do que se fazia na guerra. Sempre que ia fazer uma evocação, nunca pensava no que ia fazer. O que focando lá for, vejo o que é.